Música Oh, isto demora Sem uma explicação Volte-se agora Emplorei do meu perdão Juntas talvez O teu arrependimento Compensares horas amargas De todo o meu sofrimento Não Isso não Não te posso doar Nada tenho Para te dar Nada quero Para me des Não Isso não Dá-te agora O teu carinho Se abre o teu caminho Para te deixar Para te deixar Outra vez Deus Caste-te 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 Também Também O mesmo que me fizeste A vida A vida é o sonho Que as caçuras Embriagam Mal na terra Se for É a terra Que se paga Que se paga Não Isto não 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 Ai, me importa o meu carinho, porque há aberto o caminho para me danchar-se outra vez. Eu não posso falar que eu tenho que dar nada que eu me perdi. Eu, isso, não, dar-te agora o meu carinho. Seria abrir-te o caminho para me danchar-se outra vez. Obrigada. 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 Obrigada.